O outro grande pensador angolano dos nossos tempos, dos tempos contemporâneos, o senhor, está aqui o nome dele, é o meu mais bom amigo, o chefe indígena, o William Toné, ele diz que nós temos que sair desta Angola que não é uma criação nossa, porque Angola é a criação do português e o português até hoje continua a reivindicar a sua Angola e manda nesta Angola, porque temos provas patentes, esteve cá o primeiro-ministro português e vimos o nosso presidente com um comportamento de subordinação no nosso território e quando se fala, lhe perguntam sobre a reparação, ele defende, não, não precisamos da reparação. Portanto, qual é o pensamento do senhor, do chefe indígena? Ele diz, devemos criar um novo país, uma nova nação que representa todos os povos angolanos e este, quer dizer, todos os povos das nações antes que Angola existisse. Portanto, eliminar com esse nome Angola e dar um novo nome. Não achas que esta proposta do William Toné é muito sugestivo, é muito válido? Eu, sinceramente, penso embora haver uma discussão no termo Angola. Alguns historiadores e alguns panafricanistas ou até alguns indivíduos que têm uma cosmovisão sobre a nossa história bem mais ampla que a minha defendem que Angola nunca foi Angola, sempre foi Angola. Sempre foi Angola. Mas, opa, já existimos como Angola há um tempo, já fizemos muitas coisas boas e quando falo isso, estou a falar do nosso desporto, da nossa música, estou a falar das nossas vivências individuais. Isso fizemos como Angola. Portanto, eu acho que Angola é o nome que nos caracteriza, é o nome que nos faz chorar, é o nome que faz sangrar o nosso coração. Portanto, devia ser o nome que hoje a gente devia lutar, que é para dar o respeito devido a esse nome. Vou concordar em particular com o chefe indígena quando diz que devemos fundar uma nova república. Mas essa nova república tem mesmo que se chamar Angola, para que aqueles que não acreditaram em Angola verem que, afinal, existe um povo naquele país que libertou Angola das garras daqueles que não tinham compromissos com Angola. Ok? Essa é uma opinião, é a minha opinião, eu acho que não é o nome, mas é a ação das pessoas, não é o nome, é o comportamento de quem dirige, é o comportamento de quem regula, são as políticas protagonizadas e até promovidas por essas pessoas. Não é o nome, é o comportamento, é a ação do indivíduo. Por isso é que eu digo, eu não costumo defender pessoas, eu defendo ideias e ataco ideias. Portanto, eu não defendo a ideia de que temos que mudar o nome do nosso país. Eu defendo a ideia de que temos que mudar a liderança do nosso país. Temos que mudar de sistema, de morfologia política. Temos que mudar de lideranças no nosso país. Temos que abrir as cadeias também para aqueles que se acham chefes. Temos que abrir os tribunais para esses elementos. Temos que ter uma lei no nosso país, da qual todos estão afetos, da qual todos têm uma visão de compromisso com a lei. A lei não pode ser só para povos e para desgraçados. Dali, na minha visão, temos a necessidade de fundarmos uma nova república, mas uma nova república, aonde... As pessoas confundem, quando falam da nação angolana, colocam, pronto, nação angolana no sentido único. Não. Angola é uma república que tem várias nações. E as nações em Angola estão desafindas, baseadas naquilo que é o comportamento das assimetrias regionais. Até o próprio poder político, até o poder ou a postura de partidos políticos, também representam esses tribalismos, esses neopotismos e essas assimetrias. As assimetrias, quando se fala, fala-se muito da... Sim, minha coisa, se fala-se muito das assimetrias regionais, essas assimetrias foram politicizadas. Portanto, o problema está no homem e não nas nações. Porque quando falamos da assimetria regionais, são as nações. Temos o povo vimbundo, temos o povo nganguela, temos o povo herero, temos o povo quicongo, temos o povo fiote. Portanto, os que estão a governar é que andaram a politicizar, porque nós temos sobas, que nem sequer são nativos daquela aldeia, daquela povoação. E quem que meteu esse soba lá a reger é o sistema? Pois, mas eu trago essa janela da compreensão aqui. Que é para poder entender que, na minha opinião, não é mudança de nome, é mudança de paradigma. É tentar corrigir a história. Está a ver? Porque o nome angola é o nome que a gente sonha, é o nome que a gente canta, é o nome que a gente ama. É o nome que a gente diz, opa, esses são os palancas negras, são a seleção da Angola. É o nome que nos caracteriza. Portanto, para mim, não é mudança de nome. Não é essas mudanças. Para mim, é mudança de indivíduos. Para mim, é mudança de mentalidade. Para mim, é acabamos com aquilo que se cozinha, para dar aqui um processo de... Porque, assim, se olhar para a morfologia do próprio MPLA, da própria UNITA, FNLA, vai notar que são partidos que têm um determinado grupo de pessoas ali como mais assíduas e um determinado grupo de pessoas como menos assíduas. E quando a gente olhar para esses elementos, são todos angolanos a representar uma agremiação política ou um partido político, mas, no entanto, são vistos de formas diferentes, levando em contexto o regionalismo. Portanto, não é mudar de nome, é mudar de pessoas, mudar de atitude, mudar o caráter. E eu acredito que isso se faz com o derrubo do MPLA. Como derrubar o MPLA? Os angolanos têm que parar de ter medo, os angolanos têm que parar de elogiar o Burkina Faso, elogiar a Síria, elogiar a África do Sul. Muitos estão aí a dizer o que está acontecendo na Inglaterra. Eu tenho um entendimento sobre aquilo bem diferente. O meu entendimento não é na base da vitimização, nem na base da linguagem do eco. É bem diferente. Eu acho que todo e qualquer povo tem que ter a opção de defender os seus direitos. Está vendo? E na hora de defender os seus direitos, quando um povo decide defender os seus direitos, eu acredito que um governo deve ouvir. E alguma coisa tem que valer para que esse governo ouça a mensagem do povo. Isso está a acontecer agora na Inglaterra. Pese embora que de forma não regulada, ou até de forma humanamente não muito aceita, porque inocentes começam a pagar por tabela. Mas se olhamos para a situação da Inglaterra, não, o inglês é que está querendo pintar na mídia social que é uma questão de racismo, que é uma questão de que, pronto, os pretos estão a fazer, estão a deixar de fazer. Nébia! O povo inglês de extrema direita não está contente com a monarquia, as pessoas não querem falar, não estão contentes, já não querem esse regime. Uma franja da juventude da Inglaterra não gostou da saída da Inglaterra ou do Brexit, da saída da União Europeia. Portanto, aí há grandes elementos de causas e culpas que as pessoas não querem ver, porque a mídia também não deixa e muitos não querem fazer o exercício do discernimento para que possamos chegar até aqui. Ok? E olhamos para isso como se impõe o que está acontecendo na Inglaterra agora. É um povo que falou, 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 não teve as suas, as suas, intuições ou até as suas vontades atendidas e, no entanto, está a tomar uma atitude para além daquilo que é normal. Ou seja, já está naquilo, já tem um comportamento anormal para chamar a atenção daqueles que devem ouvir. Eu não acredito que é positivo estarem a bater pretos, não acredito que é positivo estarem a poupar o africano telahido, não acredito que é positivo, por exemplo, estarem com essa noção de problemas raciais, não acredito que é positivo, mas eu acredito que é positivo a luta pelos seus próprios direitos. Aí, nós temos que tirar um aprendizado, temos que tirar uma lição, porque o que acontece no nosso país é o contrário. Chinês chega em Angola, bate a angolano, faz e desfaz, está tudo certo. Esse chegou ontem, já tem bilhete de identidade, já tem, pronto, está tudo certo. Maliano vem lá com a cultura dele, engravida angolana, sequestra filhos, e está tudo certo. Portanto, é uma coisa que, na minha forma de ver, não estaria acontecendo na Inglaterra com esse tipo de povo ou com esse tipo de mentalidade da qual eles têm. Está vendo? Portanto, para mim não é mudar o nome, para mim é mudar as pessoas, para mim é reiniciar a consciência, para mim é libertar as consciências, porque um indivíduo ou dois indivíduos a querem tomar partido dessa situação e resolver. Vai parecer indisciplina, vai parecer uma ameaça ao Estado angolano, mas o povo unido, coeso e sincronizado em prol da destituição do MPLA e do derrubo do MPLA vai representar o poder popular. Portanto, é preciso decidirmos isso aqui. Ah, mas você está a falar que você podia ir na linha da frente. Claro que eu podia ir na linha da frente. Mas para eu ir na linha da frente, eu preciso ter uma linha lá atrás. Essa linha lá atrás não existe. portanto, é preciso termos cuidado que a questão não é mudar nome. A questão é mesmo João Lourenço em pela rua. A questão é Constituição de Angola. É atípica, não serve para o povo angolano, não rever os direitos do povo angolano, rever essa Constituição, reconstruir, porque é uma Constituição que foi elaborada, foi feita ao belo e ao prazer do MPLA. É uma Constituição que se olhamos para aquilo que é constitucional, é uma Constituição que defende os crimes do MPLA. م? Sou aporado do MPLA. E aí sixty-word